A Expo Bento é a maior feira multissetorial do Brasil. Este ano chega a sua 27ª edição com expectativa de atrair cerca de 200 mil pessoas. Desde 1990 a feira vem se reinventando, inovando e crescendo. Ótima oportunidade de negócios para os expositores. A gente sempre participa, nós somos daqui de Bento e para nós é assim, a gente termina uma feira e já se prepara para a próxima feira. O ano passado ela foi bem produtiva, a gente recebe muito visitante, muito cliente nosso e além de nós vendermos aqui na feira também é um marketing para a nossa empresa. A feira foi aberta oficialmente nesta quinta-feira e contou com a presença do governador em exercício José Paulo Cairoli. Isso mostra que a unidade efetivamente é que constrói essa beleza que é a Expo Bento, essa beleza que é essa região e a beleza que é a que Bento Gonçalves. Não tenho dúvida que é nas dificuldades que se buscam as alternativas e que se tem as grandes oportunidades. O Exemplo Vivo é esse e nós temos que ser vistos de exemplo para o resto do Estado. Assim, nós acreditamos que nós fazemos um outro Estado, um Estado melhor, um Estado mais digno, um Estado que efetivamente nós acreditamos para as próximas gerações. A feira ocorre de 8 a 18 de junho no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, com atrações para todas as idades. Nós valorizamos a agricultura familiar, que é a cultura do nosso povo, é o trabalhador, o artesão. Nós temos aqui desde um brinco até um automóvel, você quer comprar um apartamento, um terreno, um carro para colocar na sua garagem, vai mobiliar, utensílios, enfim. Tem tudo dentro da Expo Bento, só falta você.